Vamos tentar colocar uma imagem em albido. Para isso, em Assets Materiais, vamos criar outra pasta dentro de nossa pasta material para nós organizarmos melhor. Esta será M Underline Bench. Vamos clicar e arrastar nosso material para dentro de M-Bench. Agora abra esta pasta e procure na internet ou na pasta texturas que nós possuímos em nosso curso a textura Madeira Velha 2. Clique e arraste para dentro de Unity para a pasta que nós criamos. Clique no material, arraste madeira para albido. Também você pode criar um Normal Map. Vamos em Texturas. Vamos pegar a Madeira Velha 2, Bump Textura. Clique e arraste para dentro de nossa pasta. Clique e arraste para Normal Map. Essa textura não está marcada como Normal Map. Vamos corrigir o problema clicando em Fix Now. Ok. Ele tornou nossa textura um Normal Map. Temos Height Map, Weight Map, Óculos e Detail Mask. Mas nós falaremos isso mais tarde. Ainda o nosso Bench não está com o material aplicado. Vamos clicar e arrastar até Bench. Perceba o efeito. Vamos tirar esse Normal Map para ver o efeito. De como que ficaria sem o Normal Map. Vamos deletar. Perceba que além de a textura estar desconfigurada, ele perdeu aquele sombreamento mais realista. Não tem como dar Ctrl Z. Para isso, vamos em Texturas. Vamos arrastar novamente a Madeira Velha 2. No momento que você deleta algum objeto ou pasta desse projeto, ele será excluído. Perceba aqui em Material. Vamos arrastar para... Ah, agora ele já está em Normal Map. Vamos corrigir o problema de ele não ser Normal Map. Ok. Veja, você alterando as configurações de Metallica, você o torna metálico. O que reflete a luz e o que não reflete. Mais opaco. Aqui, nós alteramos o seu Tiling. Ou seu Tiling. Para 2 e 2. Para melhor organizar a nossa textura. Com o Offset. Podemos deixar em Zero. Mais tarde, nós mexeremos em outros parâmetros mais avançados. E aí está criado o nosso primeiro material. Vamos arrastar mais um item de Cemetery Kit que nós baixamos em Asset Store. Vamos em Prefabs. Vamos em Buildings, que seriam Construções. Vamos clicar e arrastar para o nosso Canvas. Uma estrutura mais simples. Pois esses materiais são complexos e já vem com uma textura, um material já pré-definido. Que é o U-Wrap Map ou outro tipo de aplicação em que a textura se adapta ao objeto. Que nós aprenderemos isso no decorrer das aulas. E também nós já aprendemos, quem assistiu as aulas de Tracer Max, como fazer isso. Vamos escolher Steps. O que é a Hash Steps? Steps já tem o Mesh Collider também. Pois ele é um objeto mais complexo e o seu colisor é diferente de um Caps Collider, um Sphere Collider ou um Box Collider. Temos um material já pronto. Percebam que o material está tudo fragmentado. Pá! Em Hierarquia, Arraste Steps para Objetos. Vamos colocá-los todos em Pastas. Ok. Vamos em Materiais, a pasta que nós criamos. Vault Parasets, Materiais. Para nós não nos confundirmos, nós podemos colocar Materiais. Ou M Underline Materiais. Significa que esses aqui são os materiais que nós estamos criando. Crie um outro folder. Selecione um M de Material, Underline Steps, referente ao objeto, escada. Abra essa pasta. Vamos clicar com o direito e criar um material. Digite M, Underline Steps, ok. Agora vamos em, na pasta Texturas. Vamos selecionar uma textura Piso. Clicar e arrastar para dentro de Unity. Este material é muito superior ao que nós estamos criando para a demonstração. Clicar e arraste para nossos Steps. Em Alpido, vamos clicar e arrastar para nós criarmos uma textura do piso. Vamos deixar zero de metálico e pouco Smoothie. Vamos ver se temos alguma espécie de Normal Map. Para colocarmos no piso. No momento deixaremos assim. É apenas para vocês entenderem o que é a criação de materiais. Perceba que essa textura fica adequada repetindo dez vezes. Em Tiling, não vemos alteração alguma, pois não se aplica ao nosso objeto e ao nosso tipo de criação de material para essa escada. Pois nós não temos também o Normal Map ativo. Vamos clicar em Steps, vamos pressionar e para nós rotacionarmos o nosso objeto. Vamos em Game, vamos dar um Play e vamos ver se o nosso personagem Zumbi, que está com todas as configurações do Prefabs Item prontas e inseridas nele. Vamos ver se ele sobe aquela escada. No momento está meio travado, pois eu estou gravando e acaba dando algum delay. Mas o jogo ficará pleno. E no momento o meu computador, o meu notebook está um pouco quente agora. Olha só como ele sobe a escada. Temos que mexer nas configurações do nosso personagem depois para aumentar ou diminuir a sua acessibilidade para escadas e etc. Mas no momento estamos apenas mostrando como que é a criação inicial de materiais. Percebemos que nós falamos que o nosso shader está em Standard, BBR ou Fotorealista. Vamos fazer um teste, mudar Standard para TUM. E este TUM só está habilitado se você tiver baixado o Standard Assets que nós baixamos no início do curso de Unity. Caso não tenha baixado o Standard Assets, vá em Asset Story, digite Standard Assets para baixá-los e importá-los ao seu Unity. Então em Standard, mude para TUM, selecione Basic Outline. Perceba que é dada uma textura de desenho animado agora. O nosso material pegou esta cara. É um shader muito utilizado em alguns jogos, desde infantis a adultos.